Pra você sou pouco do que se pode esperar E esse contra-posto plano de desmascarar Como se me derrubilou em meio a falta de ar Por mais que me evite, serei no chão do céu calcanhar No final, quando chegar o final Não precisamos nem nos encontrar Eu sei quem você é, e sei qual é o seu mal Tendendo de morrer e quer se salvar Me mostro um problema sem solução Pra que perder tempo é só dizer não Mas quer servir de exemplo a todo momento que se lamenta E quando se lamentava se não marcar E no final, quando chegar o final Não se cumpre por não me odiar E no final, quando se sente normal Vai enfim me tratar de igual pra igual Tendendo de morrer Transcrição e Legendas Pedro Negri